Paleta de porco no forno é minha sugestão de hoje. E não se esqueça, já deixa essa receita guardada para os festejos do final de ano para você preparar na sua casa, para sua família. Aqui eu tenho uma paleta de porco e vou temperar com sal. Páprica doce. Duas colheres de sopa de mostarda. Uma cebola cortada em meia lua. Cinco dentes de alho laminados. Duas pimentas de cheiro. Alecrim. Duas folhas de louro. Raspa de laranja. Suco de uma laranja. Duas xícaras de chá de vinho branco seco. Pimenta preta. Azeite. Vou tapar com papel alumínio, levar para a geladeira e deixar marinando por 12 horas. Vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por uma hora. Vou retirar o papel alumínio, vou regar com molho e voltar com a paleta para o forno para terminar de assar. O tempo varia de 40 a 60 minutos. Como eu gosto de mostrar sempre o resultado final, fique de olho nesse vídeo e vejam como ficou. Bem assada, o molho ficou perfeito. E para acompanhar, eu fiz um arroz de lentilhas. Estou terminando esse vídeo, grata em preparar essas receitas para vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.